A CIDADE NO BRASIL Hoje, dia 3 de junho, celebramos São Carlos do Langa e companheiros, mártires do Uganda. Neste país africano, a fé cristã chegou na segunda metade do século XIX. Os missionários, chamados padres brancos, foram ensinando o Evangelho, chamando à conversão e batizando muitas pessoas. O rei de então, favorável à fé cristã, morreu e sucedeu-lhe no trono o seu filho Moanga. Este era um homem cruel e imoral. Em particular, abusava dos muitos rapazes que estavam ao serviço da corte real. Alguns destes rapazes converteram-se à fé cristã e começaram a evitar a presença e o contacto com o rei. O líder deles, José Moucaça, chegou mesmo a censurar o rei e convidá-lo a mudar de atitude. O rei enforceu-se e matou-o no mesmo instante, atravessando-lhe uma lança no pescoço. A partir daqui, começou uma grande perseguição contra os cristãos. O rei Moanga colocou literalmente os muitos rapazes entre a espada e a parede, dizendo-lhes, ou renunciam à fé ou morrem. Nenhum renunciou à fé cristã. Morreram vários mártires entre os anos de 1885 e 1887 e os padres missionários foram expulsos do país. Entre estes mártires está o santo que hoje celebramos, São Carlos do Langa, canonizado com os seus 21 companheiros, também mártires, no ano de 1964, pelo Papa São Paulo VI. Carlos tinha protegido os páginas mais jovens da má influência do rei e da corte, ensinava-lhes a doutrina cristã, chegando mesmo a batizar cinco deles, enquanto eram conduzidos à morte numa localidade chamada Namogongo. O testemunho destes jovens, que preferiram morrer que ceder às propostas e morais do rei Moanga, dá-me o que pensar. Como é que eu vivo a fé? Sou uma pessoa coerente? Luto por viver segundo os princípios do Evangelho, como me ensina a Igreja? Ser coerente é um desafio nos nossos tempos, tal como foi nos tempos de São Carlos do Langa. O Evangelho de Jesus Cristo é uma proposta de vida nova, e abarca todos os aspectos da nossa vida. Ao tornarem-se cristãos, os jovens ugandeses não perderam nada daquilo que, de bom, nobre e belo, as suas vidas já continham. E é importante que nos lembremos disto. Seres um católico a sério, coerente, não corta, não limita, não retira nada daquilo que, de verdadeiro, nobre e belo, há na tua vida. Porque estas maravilhas da vida humana, todas elas são, na verdade, dons do mesmo Deus e Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, o Evangelho de Jesus Cristo põe em luz aquilo que, na minha vida, está errado, aquilo que não corresponde à dignidade imensa que Deus me concedeu ao criar-me. Jesus convida-me à conversão. Convida-me a reconhecer os hábitos que são maus, aqueles que não correspondem à verdade sobre mim, à verdade com que Deus me criou. E convida-me a mudar esses hábitos. Ora, isto custa-me, porque me obriga a ser humilde. Obriga-me a reconhecer que Deus é que me fez. Ele é que me diz o que é bom e o que é mau. Não sou eu que invento o bem e a verdade, ou o mal e a mentira. O meu orgulho revolta-se e muitas vezes resisto. Mas àquele que acreditar de Jesus, àquele que abandonar os pecados, pedir perdão a Deus, Jesus dá uma vida nova. E pouco a pouco, essa pessoa, tu e eu, vamos vendo que Jesus tinha razão. Aquelas desculpas que eu antes usava, a igreja tem de mudar. A igreja não é suficientemente moderna, tem de se adaptar aos tempos de hoje. Vamos reconhecendo-se, vou reconhecendo-se que isso eram desculpas. E que na verdade quem estava mal era eu. Mas ao mesmo tempo que passo por essa experiência, que me humilha, passo também por uma experiência verdadeiramente libertadora. Eu experimento a beleza e a alegria da verdadeira liberdade. A verdade, disse Jesus, tornar-vos-á livros. Eu quero ser livre e por isso quero abraçar a verdade, tal como Jesus revela, tal como a igreja me ensina. As dificuldades em ser coerente com a fé católica não vêm apenas dos meus maus hábitos. Muitas vezes são as pessoas à minha volta que não conhecem o Evangelho, que ainda não fizeram a experiência de Cristo vivo, ressuscitado, que eu tive a sorte de fazer. São essas mesmas pessoas que não me compreendem. E por isso parece estranho e até louco que um católico, um jovem ou uma jovem, não queira alinhar em todas as coisas que eles fazem. Porquê que não tem bebedas? Porquê que não fumas à xixi? Porquê que guardas o teu corpo para o casamento? Porquê que vais todos os domingos à missa? Porquê que fazes voluntariado todas as semanas? Porquê que há conversas em que não participas? Estas e muitas outras interrogações dão-se no coração, na alma, das pessoas que convivem com católicos coerentes, quando tu e eu, com a nossa coerência e alegria serena, fazemos que as outras pessoas pensem. Às vezes estas interrogações, por um lado, escondem alguma admiração, mas em outras ocasiões manifestam-se em desprezos, em piadas de mau gosto, em ridicularizar a Igreja e os católicos, e isto custa-me aceitar. Mas Jesus já me tinha prevenido que se eu quiser segui-lo, tem de preparar-me para a batalha, para o combate, tomar a sua cruz e segui-lo. Se eu quiser uma vida com sentido, uma vida bela, uma vida autêntica, uma aventura verdadeira, o Evangelho é o único caminho. Se eu quiser uma vida cómoda, sem que me ponham em causa, sem que me incomodem, sem levantar ondas, então é melhor eu não ser católico, ou pelo menos não ser daqueles católicos muito coerentes. Talvez ser daqueles mais sossegadinhos, que guardam a fé só para si, e depois escondem a fé outra vez, quando entram em público, escondem a fé como se tivessem uma caixinha, onde pudessem guardar. Essa é a única opção. Ora, mas o livro do Apocalipse é claro. Jesus diz-nos que aos tíbios, dizer, àqueles que não vivem a fé com todo o coração, que vivem só parcialmente e vão fazer muitas concessões, aos tíbios, Jesus vomita-los-á da sua boca. Finalmente, o testemunho de São Carlos de Lange e dos seus companheiros, põe em luz uma outra virtude, tão bela e tão essencial para os nossos dias, e que tantas vezes não é compreendida, e até menosprezada, é a virtude da pureza. Carlos e os companheiros, tal como tantos católicos coerentes, percebem que o Evangelho os convida a abraçar a verdade, em todas as dimensões da sua vida, incluindo a dimensão da sua sexualidade. O Evangelho mostra-nos que a capacidade sexual é dada por Deus para ser um dom de amor e de vida dentro do casamento. Percebem também que apenas no casamento existem as condições adequadas, que são uma entrega fiel e total para toda a vida, entre um homem e uma mulher que se amam. Estas condições são as necessárias, adequadas, para exercer a capacidade sexual. E eu, católico, ao entender isto, sinto uma grande liberdade, e vejo que à minha volta, no mundo, existe tanta mentira, mas que essas mentiras, para quem as segue, não conduzem à felicidade. Antes, pelo contrário, são caminhos certos e seguros de infelicidade. Ao mesmo tempo que reconheço isto, tenho de lembrar-me que continuo marcado pelo pecado, pelos pensamentos menos bons, pelos desejos menos puros, e também pelo ambiente que puxa tanto no sentido contrário, o ambiente à nossa volta. E por isso, se eu quiser ser puro, se eu quiser ser capaz de amar de verdade, com liberdade, eu tenho de lutar. Tenho de lutar para permanecer no verdadeiro amor. Tenho de lutar contra essas inclinações desonestas, porque, não porque a sexualidade seja uma coisa má, antes pelo contrário, porque é algo tão bom, tão puro, tão elevado, que deve ser vivido, tal como Deus o entendeu. E é preciso lutar por isso. Precisamos de reconhecer que faz falta ajuda. Sozinho não sou capaz. Tenho de me confessar, de receber o perdão de Deus, que também não apenas me perdoa as culpas, mas me fortalece. Tenho de recorrer à oração e pedir a Deus, nosso Senhor, que me ensine a amar com o coração limpo. Tenho de recorrer à Eucaristia, que é aí que Jesus se une a mim e me faz entender a beleza de um coração puro, que pode ser sensível à presença de Deus e pode recebê-lo. E é este o caminho que eu e todos os jovens católicos quero levar. Nós que queremos ser homens e mulheres a sério, católicos coerentes, de uma só peça, não nos contentamos com a mentalidade do mundo. Queremos o amor puro, o amor verdadeiro. E por isso queremos viver de acordo com os ensinamentos da Igreja. E eu sei que Jesus não me desiludirá. Ao chegar ao fim desta meditação, vamos pedir a ajuda de Nossa Senhora, que nos ajude a sermos fortes e a sermos coerentes com a fé que professamos. E também pedimos a São Carlos do Lange e os seus companheiros que intercedam por nós, que para além do exemplo que nos deixam, que rezem a Jesus por nós, para que queiramos ser coerentes e puros e que assim possamos viver todos os dias da nossa vida até ao dia em que Deus nos chamar à sua presença. Obrigado, meu Jesus, por este tempo de meditação. Obrigado, meu Jesus, pela verdade que me concedes. Obrigado, meu Jesus, por não desistires de mim. Amém. Obrigado, meu Jesus, por não desistir. E aí